Um apanhado da violência do final de semana. A reportagem aqui, ó, no Balanço Geral. O final de semana foi violento em Maringá e região. Uma pessoa morreu e três ficaram feridas. Uma delas se feriu por conta de uma briga. A polícia militar recebeu informações de que dois homens estavam brigando na rua Dolores Duran no conjunto Odivaldo Bueno. Um deles foi esfaqueado. A vítima de 39 anos teve ferimentos graves. Foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital Bom Samaritano, em Maringá. Um homem de 23 anos também ficou ferido após ser baleado. O jovem estava acompanhado por uma mulher e uma criança. Todos estavam em um veículo Corsa, saindo de uma lanchonete, que fica na Vila Santo Antônio, em Maringá. Ao passarem pela rua Caxambu, as vítimas foram surpreendidas por ocupantes de um Toyota Corolla, que seguia pela contramão. Foi então que o passageiro do banco traseiro do Corolla começou a atirar na direção do Corsa. Para fugir do ataque, o motorista de 23 anos engatou a marcha ré e acabou batendo contra o muro de uma residência. Um dos disparos acertou a mão do condutor, que foi socorrido por terceiros e levado à UPA da Zona Norte. A mulher e a criança não se machucaram. Os criminosos ainda não foram encontrados. A Delegacia de Homicídios de Maringá continua na busca para prender os atiradores e entender qual a motivação desse crime. Em Campo Mourão, um homem de 35 anos foi assassinado a tiros por volta das 11h30 da noite. Anderson Ferreira dos Santos estava em um bar na rua Prefeito Antônio Teodoro de Oliveira, no Jardim Santa Cruz. A vítima estava na calçada quando foi surpreendida pelos disparos. De acordo com as informações, dois homens chegaram em uma moto e rapidamente atiraram contra Anderson Santos, que levantou da mesa e correu para o interior do estabelecimento. Mas os criminosos seguiram ele e o executaram dentro do bar. Santos não estava sozinho. Ele estava no bar acompanhado por mais três pessoas. Uma delas era a namorada. A mulher acabou ferida em um dos pés. O tiro a acertou de raspão. Ela foi atendida pelo SAMU e é encaminhada a um hospital. Os atiradores ainda não foram encontrados e o caso continua sendo investigado pela polícia. É boca escura aqui na região, você viu? Mataram em Campo Mourão, tentaram matar em Maringá. Crimes da região também. A polícia está nos casos tentando esclarecer para colocar os envolvidos nesses crimes na cadeia, no Chilindró.